Mateus capítulo 11, versículo 28, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 30, diz assim a palavra do Senhor, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o que irmãos? Descanso, alívio, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma das mais belas promessas de Jesus, que a igreja do Senhor tem proclamado pelos séculos após a ressurreição de Cristo Jesus, uma promessa que envolve o ser humano como um todo, eu diria que seria um convite promessa, onde Jesus ao olhar para a decadência da humanidade, Ele se enche de amor e misericórdia e clama a humanidade, vinde a mim. Vejam a humanidade, a sensibilidade, a graça, a misericórdia e o amor do nosso Senhor Jesus, que sendo Deus todo poderoso, como está lá inscrito em Jó, se você puder anotar, 26, de 11 a 14, todas as estrelas do céu, o sol, a lua, as nuvens, os planetas, as galáxias, tudo o que existe, não passa da borda do seu poder. Esse Deus todo poderoso, Jesus, Ele olha para a humanidade caída, Ele olha para nós, em sofrimento, em dor e diz, vinde a mim, vinde a mim. Como eu disse queridos, aqui, antes dos dízimos e das ofertas, Jesus não olha a humanidade, Ele não olha Davi, Ele não olha João, Ele não olha Maria, Ele não olha José, através das telas do Facebook ou do Instagram. Na verdade, Ele vê a realidade nua e crua do íntimo do nosso coração. Porque através do Facebook, muitos, a maioria, eu diria porquê não, 90%, 95%, aparentam o que não são. Muitos através do Instagram demonstram uma felicidade que não possuem, demonstram uma riqueza que não tem. Demonstram um relacionamento, um casamento, que está destruído, mas está lá o casal com a foto, meu amor, feliz, e a gente está vendo, a gente sabe, o casamento está destruído. Apresenta com um carro, aparece com um carro importado, ou numa determinada situação, e a gente sabe que está quebrado, está devendo, não tem um centavo no bolso. Os irmãos estão rindo, não é irmão? Acontece muito isso. A gente verá aquele sorrisão no rosto, mas sabe que está sofrendo, sabe que está passando por um momento de dificuldade. Jesus não nos olha. Como eu vi um artigo interessante, sobre uma dessas moças aí do Instagram, que eu esqueci o nome, eu esqueci o nome dela, ela tem não sei quantas curtidas e visualizações, gerando a sociedade da solidão. Nós estamos, a sociedade está construindo monstros da solidão, que passam o dia inteiro, cadê o celular? O dia inteiro naquele negócio, tirando foto. Se vai para um negócio, tira foto. Daqui a pouco estão tirando foto no banheiro, irmãos. Todo lugar. A gente vai para um restaurante hoje, irmãos, é um casal de um lado, da mesa, outro casal da outra, né? Tac, 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 tac. Em casa, filho também. A gente se apresentando ao mundo através das redes sociais, Jesus não nos olha através das redes sociais. Ele nos olha no nosso íntimo, no nosso coração, E clama, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe porquê Jesus faz esse clamor para a humanidade? Sabe porquê o Deus, dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele clama isso que Ele clama aqui? Porque nós estamos absolutamente perdidos sem Ele, e Ele sabe disso. Nós estamos tateando, em todos os lugares, buscando em diversas ocasiões e diversas situações, motivos para sermos felizes. Eu gosto muito de um vídeo, que já se passou aqui, outras vezes, na Cidade Viva, de um laptop. Sabe? Quem tem laptop aqui, ou celular, ou smartphone, ou tablet, você dá a carga, mas quando você tira, o que acontece? A carga começa o quê? A cair. O celular começa a perder bateria. O computador começa, o laptop começa a perder a bateria. E aí não adianta, a fonte de energia está lá. Se você não tiver o cabo específico, você não alimentará o quê? O aparelho. Você pode ter um aparelho de uma determinada marca, mas se você tiver a fonte de todas as marcas do mundo, menos da única marca que funciona, o celular vai arriar a bateria, o laptop vai desligar, o tablet também vai desligar. E assim é a nossa vida. Jesus é a nossa, é a fonte, única fonte que nos liga, a fonte de vida completa, Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que Ele clama, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus olha para a humanidade queridos, se você quiser anotar aí, anote. E vê o pecado tentando nos dominar por completo. Jesus olha para a humanidade, e vê a ansiedade, a culpa, a depressão, e os traumas, destruindo as nossas emoções. Jesus olha para a humanidade, e vê pedófilos abusando de crianças. Jesus olha para a humanidade, e vê viciados em drogas, destruindo a sua família, em virtude de uma dependência química, contra a qual eles não conseguem lutar mais. Jesus olha para a humanidade, e vê homicídio, vê genocídio, vê latrocínio, vê roubo, vê estupro. Jesus olha para a humanidade, vê violência contra a mulher. Jesus olha para a humanidade, e vê adultério, ele vê mentira, ele vê egoísmo. Jesus olha para a humanidade, e vê fome, matando milhares de pessoas na África. Jesus vê a humanidade, e vê irmãos se intrigando e brigando por causa de herança. Jesus olha para a humanidade, e vê marido abandonando o lar, vê esposa abandonando o lar, vê filho fugindo de casa. Jesus olha para a humanidade, e vê uma humanidade escrava e cega por causa da religião. Jesus olha para a humanidade, e vê homens e mulheres esmagados, esgotados e sepultados emocionalmente, por causa dos fardos que carregam. Jesus olha para a humanidade, e vê Davi na humanidade, e tem misericórdia dele e dessa humanidade. E diz, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. E o primeiro destaque que eu gostaria de trazer sobre o texto, é que o convite de Cristo, é para todos os pecadores. Este convite do Senhor é uma grande bênção, a qual serve como um sino, de uma grande catedral, na peregrinação do homem. Jesus lança seu apelo, a todas as almas cansadas, a todas as almas escravizadas pelo pecado. E aliás, eu pergunto a você, qual é o pecado que tem escravizado a sua alma? Qual é o pecado? Volta um pouco aí no texto, em Mateus 9, do versículo 11 ao 13. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Pois, ouvindo isto, Jesus disse, não são os que tem saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu vim chamar justos, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, esse clamor, esse sino que badala no cosmos e na humanidade, dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim todos vós pecadores, todos vós que reconhecem que estão distantes de mim, todos vocês que reconhecem que pecam contra a minha santidade. Todos vocês que têm o desejo voltado para as coisas longe do meu Pai, arrependam-se e voltem para mim. Esse é o símbolo, esse é o sino que ressoa. Segundo ponto, segundo destaque, você pode anotar aí, só Cristo oferece o descanso que a nossa alma almeja. Querido, todo ser humano almeja descanso para a sua alma, todo ele, todo almeja descanso, almeja paz, tranquilidade. Tem gente milionária em Hollywood agora, que trocaria toda a sua fortuna por apenas um dia de paz. Eu tenho clientes, amigos meus, com muita posse, com muito dinheiro, mas diria, eu trocaria tudo isso por uma noite de sono em paz. Porque não conseguem, só conseguem dormir com muita tarja preta. Paz, paz e paz. Existe um estudo científico, que diz que o ser humano, ele vive exclusivamente em busca da sua felicidade. E o grande erro do ser humano é confundir felicidade com prazer. Na verdade, a felicidade, ela é formada por um tripé. Prazer, significado e engajamento. Se não tivesse as três coisas, você nunca poderá dizer que há felicidade nisso. A felicidade, quando um homem adultera, não é felicidade, é prazer momentâneo e diabólico. O prazer de um homem ou de uma mulher que usa droga, não é felicidade, é prazer momentâneo e diabólico. Quando nós nos voltamos contra Deus em rebeldia e sentimos, eventualmente, aquela sensação de prazer, não é felicidade, é prazer. Porque a felicidade, ela envolve um tripé. Prazer, engajamento, dá o seu melhor e significado. Que é o sentido de você se fazer parte de um todo maior. E só Cristo oferece descanso para a nossa alma, como eu estava dizendo aqui. Queridos, o contexto aqui é muito interessante. Quando Jesus disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele tinha tocado profundamente o coração dos judeus e religiosos. Que usavam uma ilustração do jugo da lei. E com certeza, nenhum judeu conseguiu carregar este imenso fardo com êxito. Nenhum judeu e nenhum religioso, que de alguma forma, pensa que conseguirá alcançar o favor de Deus, cumprindo preceito A, preceito B ou preceito C de determinada religião. Aqui, o convite oferece um descanso autêntico. Aqui, o caminho é um só. É um convite que Cristo faz para abandonarmos o peso da responsabilidade que aflige a nossa alma. O que tem sobrecarregado? Eu perguntei no primeiro ponto, qual é o pecado que tem escravizado você? E eu pergunto agora no segundo ponto, o que tem te sobrecarregado e te tornado cansado? O que é? Principalmente para os filhos de Deus. Principalmente para os que não são ou não se consideram filhos de Deus. Para todos nós que estamos aqui. O que é que tem te sobrecarregado e te tornado cansado? Como, ah irmãos, como eu convivo. Quando, olha, nós pastores, quando terminamos uma mensagem, às vezes as pessoas vêm nos procurar. E, olha, é impressionante. Pessoas que dizem, ah pastor, eu estava prostrada na cama, sem desejo de me levantar, sem desejo de ir para a igreja, de ir para canto nenhum. Mas o Espírito Santo tocou o meu coração. Uma amiga minha ligou para mim, me deu uma palavra de ânimo. Eu ouvi, o Senhor falou ao meu coração. Quantas pessoas talvez não estejam aqui e não conseguem. Tem se sentido cansado, tem sentido desânimo. Só Cristo oferece descanso para a nossa alma. Religião não salva ninguém, meu querido, minha querida irmã. Lembremos do apóstolo Paulo. Um homem intensamente religioso, mas sem Deus, antes da sua conversão. Foi necessário ele ter um relacionamento com Jesus Cristo. Um relacionamento autêntico. Onde ele viu, onde ele sentiu, onde ele pôde saborear o sabor da graça. Onde ele pôde saborear a misericórdia. Onde ele pôde saborear o amor. Só Cristo pode mostrar a alma e o descanso que ela precisa. Porque só Cristo, irmãos, é o caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. E só Ele é a vida. Abra comigo, por favor, em João capítulo 10. Do versículo 7 ao versículo 10. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar. Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E tenham em abundância. Só Cristo forné oferece o descanso que a nossa alma almeja. Não procura em outro lugar. Como eu falei no início da mensagem. Não adianta. Não haverá conexão. O Pai somente. O Pai somente poderá ser glorificado. Se não através do Filho. Porque Ele e o Filho são uma coisa só. Amém, irmãos? Terceira coisa que nós aprendemos. Cristo nunca prometeu uma vida sem problemas e sem dificuldades. Nunca. Às vezes nós vemos um irmão que se converte a Cristo. E aí está naquele primeiro amor, né? Que se chama. Naquela empolgação. Naquela coisa toda. E Deus, o Espírito Santo lá ministrando ao coração. Os irmãos também. O cara com sede da palavra. Lendo a Bíblia, buscando, orando, jejuando, em oração, clamando a Deus, louvando. Mas aí o tempo vai passando. As batalhas vão vindo. Nós entramos no trilho da disciplina do Senhor. No trilho da mão do oleiro que está ali nos forjando. Para que nos tornemos a imagem de Cristo. E aí aquilo começa a doer. Aquilo começa a nos incomodar. E aí nós chegamos a pensar. Mas o que é isso? Eu não me converti? Eu não me converti? Eu não sou de Cristo? Por que essa enfermidade? Por que esse problema? Por que essa depressão? Por que essa confusão? Querido. Tem muita gente pregando por aí. E nós por responsabilidade precisamos pregar a verdade. Tem gente dizendo aí. Venha para cá. Para a igreja A. Para a igreja B. Para a igreja C. Que os seus problemas estão resolvidos. Isso é mentira. Nessa igreja não entraria o próprio Jesus Cristo. Porque foi um homem de dor. Foi um homem de sofrimento. Foi um homem de luta. Nessas igrejas não entraria o apóstolo Paulo. Nessas igrejas não entraria Pedro. Nessas igrejas não entrariam nenhum dos primeiros cristãos. Que passaram por grandes lutas, tribulações. E como nós temos passado grandes lutas e grandes tribulações. Para que Deus seja glorificado. Porque Ele nunca prometeu uma vida sem problemas. E sem dificuldade. Contudo Ele disse. Tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. No mundo tereis o quê queridos? Aflições. Eu preciso repetir isso. Porque tem crente achando que o céu é aqui na terra. E não é. O céu não é aqui na terra. Aqui é lugar de cumprir o propósito de Deus. Aqui é lugar de prova. Aqui é lugar de luta. Em alegria no Senhor. Em descanso no Senhor. Como nós vamos aprender no quinto ponto. E passemos para o quarto. No quarto ponto. Nós aprendemos que Cristo. Nos ensina que não há motivo para desespero. Não há motivo para desespero. Não há. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não. Em Cristo. Não há motivo algum para o desespero. Cristo mostrou que a situação não é desesperadora. Pois nele há descanso. Independentemente da circunstância que você passe. Independentemente do problema emocional. Independentemente do problema físico. Independentemente dos seus traumas. Mas da sua história em Cristo sempre haverá descanso. Em Cristo sempre haverá a verdade. Em Cristo há um alvo e propósito para esta vida. Há significado. Você que está em desespero. Você que me vê pela televisão. Pelo canal do Youtube. Ou o que quer que seja. Há um significado para a sua vida. A sua vida tem valor. A sua vida é única. Você é singular. E se você está aqui respirando. É porque Cristo tem coisa para fazer através da tua vida. Porque quando Ele não tiver mais. E você estiver cumprindo o seu propósito. Jeová manda nos chamar. Ele manda nos chamar. Não. Ele nos chama. Para a sua glória eterna. Mas enquanto estivermos aqui. Ah, mas eu tenho 80 Davi. Eu tenho 70 Davi. Olha, não dá mais. Moisés foi chamado com 80, meu querido. Abraão. Também. Porque nós aprendemos no domingo passado em Abacuque. O justo viverá da fé. Isso não importa se você tem 80, 90, 100, 50, 17, 20, 30. O justo viverá da fé. Sempre da fé. Não há motivo para desespero. Desespero porque nós temos um Deus solícito. Que está nos céus. Eu estudando a história do cristianismo. Nesses últimos dias. Eu vi uma questão interessante. Por quê? Em que momento da história. Foi criado a veneração dos santos. Não havia. Você não vê isso no Novo Testamento. Você não vê isso. Você não vê isso no princípio da história da igreja. A veneração dos santos. Todos os símbolos. Aquela coisa toda. Não havia. Isso não existia. Mas por que isso aconteceu? Porque o povo da época. Tinha uma ideia de Deus como um Deus distante. Um Deus cruel. Um Deus que vinga. Um Deus. É aquela história. Quantos teólogos se levantaram na história do cristianismo. Para dizer que o Deus do Antigo Testamento. Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Eu vou dizer uma coisa a você. Quando eu olho para o Deus do Velho Testamento. Eu só enxergo misericórdia, amor e graça. Eu não vejo diferença nenhuma. Para o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Senhor. É o mesmo Salvador. Você se engana. Ah, Davi. Mas no Velho Testamento. A gente vê lá que Jesus mandou fogo do céu. A gente vê que Sodoma e Gomorra foi fogo do céu. E tu acha que Jesus na segunda vinda dele vai vir como? Hein? Vai vir como? O juízo de Deus aqui no Antigo Testamento que você vê. É uma simbologia. Do poder destruidor que Cristo trará sobre aqueles que não reconhecerão Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Estamos na era da graça. Estamos na era do Cristo que clama. Vinde a mim os que estão cansados. Vinde a mim os que estão sobrecarregados. Eu vos trarei alívio. Mas essa era da graça terá um limite. Um dia ela encerrará. E esse mesmo Jesus que falou isso aqui voltará com grande poder para julgar as nações. Bodes à esquerda. Cordeiros à direita. Em que lado você estará? Ah, mas cadê aquele Jesus? Jesus! Cadê Jesus? Vinde a mim. Eu estou aqui, Jesus. Acabou, meu filho, o tempo. A porta fechou. A porta fechou. Como eu tenho ensinado. Nós devemos fugir da falsa teologia. E nos apegar a boa teologia. Ela nos conduz a passos firmes na presença do Senhor. E o último ponto. Nós devemos escolher o fardo e o jugo de Cristo. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. O que é jugo, Davi? O que é fardo? Você sabe o que é jugo aqui que Jesus está falando? O jugo era uma peça de madeira que se colocava em dois animais. Dois bois. Imagine um boi aqui e outro boi aqui do lado. Dois. Um aqui, outro aqui. O jugo era a peça que me conectava. Botava no meu pescoço. E conectava no pescoço. Uma peça só. Entendeu? Uma peça só. Que conectava um boi ao outro boi. Para que eles pudessem arar a terra. Para que eles pudessem executar o serviço. Se você colocasse um animal de uma espécie. Inclusive lá em Deuteronômio. Era terminantemente vedado você colocar um animal de diferente espécie. Sob o mesmo jugo. O jugo desigual. Porque um iria quebrar o pescoço do outro. Sobre esse mesmo jugo. Você não poderia colocar um boi. Velho. Sem força. E um boi forte. O boi forte. Iria quebrar. O pescoço. Do boi velho. Um boi um pouco mais fraco. Tinha que andar com um boi um pouco mais fraco. E assim vocês entenderam. Não entenderam irmãos? Quando Jesus. E o que era o fardo? Fardo é uma caixa. Onde você coloca o que? Coisas. E carrega. Imagine uma caixa. Que você carrega troço. E Jesus diz aí. Lê comigo de novo. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é que Jesus está nos convidando a fazer irmãos? Tomem o meu jugo. Jesus está se colocando na figura de um boi. Tome o meu, meu filho. Venha para o meu lado. Para nós. Para eu lhe conduzir. Na caminhada dessa vida. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Agostinho quando escreveu sobre o jugo de Cristo. Ele disse que o jugo de Cristo. Eram penas de aves. Que nos fazem voar até os céus. Para cumprir a vontade de Deus. Quando Jesus disse. Tomem o meu jugo. Ele está dizendo. Meu filho. Caminha ao meu lado. Que eu sei. Qual a melhor direção. Para você ir. Para cumprir a vontade de Deus. Meu filho. Caminha ao meu lado. Porque eu sei. Eu sei imprimir sobre você. A velocidade que você deve caminhar. Eu sei imprimir sobre a sua vida. O que o pai deseja que você seja. Venha meu filho. Tome o meu jugo. Que ele é suave. E que ele é leve. Venha meu filho. Jesus estava dizendo isso em contradição. Ao jugo dos fariseus. Que pegavam a lei de um lado. E queriam colocar o cidadão do outro lado. Agora imagina você com o jugo da lei. O que que ia acontecer com você. Meu querido. Você ia quebrar o seu pescoço. Porque quem consegue cumprir o jugo da lei. Jesus Cristo de Nazaré. Ele tira a lei. Dos fariseus. E diz. Eu sou o cumprimento da lei. Venha meu filho. Caminhar comigo. Mas o que que nós queremos. Nós queremos o jugo da moda. Da última moda. Nós queremos o jugo dos nossos desejos. Nós queremos trocar Jesus. Talvez por uma amizade. Jesus é mais importante. Do que a sua amizade. Nós queremos trocar. O jugo espiritual. Por alguém. Ou pela nossa esposa. Ou por alguém muito querido. Ou pelo trabalho. Ou pela tua conta bancária. Ou pelo cargo que tu ocupa. O teu jugo é Jesus. Ele é o teu fardo. E ele é leve. E ele é suave. E você pode dar um glória a Deus. Por causa disso irmãos. E aprendei de mim. Vem. Toma o meu jugo. Toma o meu fardo. Ele é suave. E aprendei de mim. Aprendei de mim. A gente está querendo aprender de tanta gente. Não é irmãos? Quem são nossos heróis? Quem é o seu referencial? Quem é? Você está aprendendo o que você está fazendo. De quem? De quem? Diz o Senhor Jesus. Aprendei de mim. Quer um exemplo de relacionamento saudável no casamento? Aprenda de Jesus. Quer um exemplo de um relacionamento saudável com os filhos? Aprenda de Jesus. Quer um exemplo de relacionamento saudável com os amigos? Aprenda de Jesus. Quer um exemplo para qualquer área da sua vida? Aprenda de Jesus. E jogue fora essa preguiça. Essa preguiça que você tem de ler as escrituras. Porque não há outro lugar. Não há como ser diferente. Você aprender de Jesus. Se não através da leitura da palavra e da oração. Eu já falei inúmeras vezes no púlpito que certa vez perguntaram ao pastor bem conhecido. Pastor, o que é mais importante? Ler a palavra? Ou orar? Aí o pastor sábio respondeu. Se você me responder qual é a asa mais importante quando o pássaro está voando? A direita ou a esquerda? Você cai. Arranque qualquer uma delas. Que você cai. Amém irmãos? Pode ser que o julgo de Jesus não munde as condições materiais da sua vida. Mas trará salvação para você. Trará regozijo. Trará alegria. Trará ânimo. Olha, não esquece de uma coisa. Eu estou repetindo isso inclusive para mim todos os dias. Um dos frutos, o fruto, uma parcela do fruto do Espírito é a alegria. E eu sempre fiquei com o encucado, eu recém convertido, encucado com isso. Como é que pode? Como é que pode? Hoje eu compreendo o que é isso. É quando nós nos entregamos a Deus. É quando nós aprendemos a descansar em Deus. Quando nós colocamos, tiramos os nossos fardos, tiramos a nossa culpa, pegamos os nossos traumas, o nosso egoísmo, o nosso rancor. Espera aí, Jesus, espera aí. Eu não aguento mais isso não. Tem gente que está andando acocorado, querido. De tanto rancor, está assim, chega é mal-humorado. De tanta raiva, de tanto ódio, de tanto rancor. Ai meu Deus, a vida acordar de manhã, ai que ódio da minha irmã. Ai que ódio do meu pai, ele abusou de mim. Ai meu Deus. Que ódio do meu ex-marido, ele me abandonou. E você ó, e vai chegar uma hora que você vai ficar assim ó. E vai, e vai, e vai. E Jesus olha pra você e diz, meu filho, levante. Deixa eu tirar o seu fardo, me dê o seu fardo. Me dê o seu fardo. Pegue o meu. É leve, é suave. Coloque o meu jugo. Eu vou conduzir você ao melhor caminho. Em que durante todo o processo, como eu disse, não te prometo absoluto bem-estar material. Mas uma coisa eu sei. Você viverá eternamente em gozo, em alegria e em prazer. Porque eu, a fonte da vida eterna, estarei ao seu lado para todos os séculos dos séculos. E para todos sempre, que todos vocês possam dizer amém. Amém.